Pararapará Pararapará Mais uma, mais uma Pararapará Uienau, Uienau Babilômonpória Uienau, Uienau Babilômonpória Moro na Babilônia Mas não sou daqui Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Não dobro meus joelhos diante de imagens Não sigo seus conselhos, nem meu Deus é estrangeiro Não creio que eles possam me ajudar Não creio que eles possam me salvar Um dia encontrei um certo senhor Que muito me falou, tantas coisas ensinou Não matais filhos, não roubais filhos Não condenais filhos, não julgais Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Mesmo que eu venha aparecer Mesmo que pareça ser assim Mesmo assim, não vá se confundir Jesus é Luz, é Luz, é Luz É Luz, Jesus é Luz Jesus é Luz, é Luz, é Luz É Luz, é Luz, é Luz Moro na Babilônia Mas não sou daqui Moro na Babilônia Mas não sou daqui Mesmo que Eu venha aparecer Mesmo que Pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Eu não sou, eu não, eu não sou Não sou da Babilônia, não, bro Eu não sou, não, não, eu não sou Não sou da Babilônia, não, bro Não sou da Babilônia Tchau, tchau.